E olha só, a gente começa essa edição com um alerta. É que cidades do Oeste Paulista que sofrem com o problema da dengue agora enfrentam um outro desafio, combater o mosquito sem o veneno usado na nebulização. Em vários municípios, o estoque de inseticida acabou e ainda não foi reposto. A cada dia que passa, a dengue se alastra por todo o Oeste Paulista. Cidades da região sofrem com o aumento no número de casos e agora ao agravante da falta de inseticida para a nebulização. Em Presidente Wenceslau, áreas da cidade que precisam de mais atenção, segundo a Vigilância Epidemiológica, continuam com infestação do mosquito transmitindo a doença. Nesse momento, a gente tem casos que têm aparecido para nós, mais um pouco aqui na região central, Jardim Europa. São situações, são bairros da cidade que a gente não conseguiu ainda cessar a transmissão. Já são 239 casos confirmados de dengue e mais de 500 notificações. Preocupação para as autoridades de saúde e para a população. Lá onde eu moro é bem perigoso, porque tem um buracão aberto lá e tem bastante lixo perto da linha, é um caos total lá. Eu já até peguei dengue já, mas graças a Deus eu já estou boa já. Fica preocupada com a situação? Muito, muito preocupada. Uns cuidam do quintal e os outros não, né? Aí termina ficando complicado para todo mundo, né? Em Álvares Machado, o número de registros vem crescendo e também falta o veneno. Já passam de 130 registros de dengue e há mais de 200 notificações. O município planeja comprar o inseticida. Nós estamos aí com essa preocupação, o veneno só chega em julho. Isso para nós, nós já ligamos lá na vigilância e estamos aguardando, porque senão o município vai ter que arcar com mais esse custo. Em outras cidades, a mesma realidade. O presidente Prudente contabiliza mais de 1.200 registros e o estoque de inseticida está no fim. Em Adamantina, 774 pessoas estão infectadas com dengue, seguida de Dracena, que também vive uma epidemia, com 708 casos. Depois estão o presidente Epitácio, Oswaldo Cruz, Pirapózinho e Teodoro Sampaio. Em todas, o veneno já acabou. Os municípios pediram urgência na entrega do inseticida, mas não há prazo de normalização no fornecimento. Em cima disso, a gente pede ainda mais o apoio da população, principalmente nessa questão de eliminar focos do criadouro. E porque enquanto estiver mosquito nascendo, a transmissão não vai cessar. E nós ainda não conseguimos eliminar a transmissão. A nebulização com o veneno é medida emergencial, a última, aliás, quando a infestação do mosquito está grande demais. E sem ter como eliminar o edis em larga escala, já na fase adulta, o melhor a fazer é o bom e velho dever de casa, impedir que ele nasça. Pedimos encarecidamente para que a população se mobilize no lixo, no cuidado. Nós precisamos ter esse cuidado individual e coletivo. Os órgãos de saúde incentivam os moradores a fazerem o manejo ambiental, retirando qualquer material que possa servir de criadouro. A Wanda cumpre a tarefa rotineiramente. Nada de deixar água parada. A gente faz dentro de casa, né? Mas o vizinho também tem que ter consciência de que não pode deixar também de cuidar, né? E, às vezes, muita gente não faz. Não faz o que é devido fazer. E olha só, de acordo com a Superintendência de Controle de Endemias, a SUSEM, os municípios deverão ser reabastecidos já nas primeiras semanas de junho. Enquanto isso, a orientação é para que moradores continuem a fazer eliminação dos focos para evitar a multiplicação do mosquito Aedes aegypti. Atenção do mosquito Aedes aegypti